Bem-vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tabraturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se Comente Compartilhe Dê o seu like Entrei na rua ao custo a 120 por hora Botei a turma toda do passeio pra fora Desculpe duas rodas sem usar a buzina Parei a quatro dedos da vitrine Ai, ai, Jhonny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Jhonny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Meu carro não tem breque, não temos, não tem buzina Tem três carburadores, todos três envenenados Tem três carburadores, todos três envenenados Só para na subida quando acaba a gasolina Só passa se tiver sinal fechado Ai, 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 Jhonny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Jhonny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Quem é da nossa gangue não tem medo Toquei a 130 com destino a cidade No Yaga baú botei mais velocidade Com três pneus carecas derrapando na raia Subi a galeria pra essa espalha Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Ai, ai, Johnny Ai, ai, Alfredo Quem é da nossa gangue não tem medo Quem é da nossa gangue não tem medo Quem é da nossa gangue não tem medo